A CIDADE NO BRASIL O que é isso? DJ, é só... Marinho, marinho. Chegando os domínios, o cara dropou e começou a me atirar. Meu Deus, cara. Fora os domínios lá, Renato. O GPT está disponível. Ficou a testa, Dr. Ficou a testa, Dr. Ficou a testa. Ficou a testa. Ficou a testa. Guarante de doutor. Espanol, desdipada de deus. Ficou a testa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?